Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha para ajudar aqui na divulgação do vídeo e do meu canal. Para vocês que acompanham os meus vídeos aqui no canal, vocês sabem que eu tenho aquelas manchas escuras na pele, chamada melasma. São manchas crônicas difíceis de controlar. Aí assim, sempre a gente está procurando um produtinho assim que possa estar melhorando essas manchas, né? Já que ela não tem cura, mas pode em si clarear e ter o controle sobre elas. Eu tenho um vídeo aqui já no canal que eu gravei falando sobre aquele creme clareador da Genano, tá? Eu usei ele, usei assim por uns 4 meses. Melhorou as manchas bastante, melhorou a pele, ele realmente é um creminho muito bom. Mas assim, quando a gente para de usar, assim volta novamente, as manchas voltam a escurecer mais novamente. Aí então eu resolvi assim, usar os óleos, óleo essencial, né? Que eu ouvi dizer que é muito bom para pele e é natural, né? Que esses outros, esses que vão ter um pouquinho de rastro, como esse clareador da Genano, hidroquinona, tem o tretinoína, né? Que é o ácido retinóico, tudo são química, né gente? Faz a esfoliação na pele, deixa a pele da gente muito sensível. Então eu resolvi procurar assim, uma alternativa natural com óleos essenciais. Então eu ouvi dizer que o óleo de copaíba era muito bom para pele. Aí assim, eu fiquei e comprei esse óleo de copaíba, né? Comprei não, na verdade eu ganhei um vidro grande, aí eu coloquei nesse vidro aqui menor, tá? Para poder, que conta gotas, né? O outro é um vidro maior, eu coloquei aqui para usar. Aí eu estava usando assim, ele no rosto, só que eu achei assim, muito difícil de estar espalhando, tá? Usei ele uma semana. Aí com a semana de uso, gente, eu já senti a pele assim, bem mais clara, viu? As manchas, tá? Bem mais clara mesmo. Aí como ele é difícil de espalhar, eu estava usando o creme, né? Aquele creme nívea, aquele nutritivo, eu estava usando na pele, também é bom. Só que assim, eu não queria colocar creme, eu queria usar só o óleo. Então assim, eu comprei outro óleo que dizem que é muito bom para pele mesmo, que é o óleo de rosa mosqueta. Aí eu resolvi comprar, né? Para misturar os dois, né? Para poder espalhar melhor na pele, já que esse aqui é difícil para espalhar na pele sozinho. Aí eu comprei esse aqui, o óleo de rosa mosqueta da Pharmax, tá? Para misturar com o óleo de copaíba. Aí assim, tem mais uma semana que eu estou usando esses dois. E assim, gente, eu estou achando assim, estou sentindo uma diferença muito grande na minha pele. Tá? Manchas estão bem mais claras mesmo, tá? Eu passei aqui com esse vídeo só para mostrar a vocês, tá? Compartilhar com vocês esses produtinhos assim naturais, né? Esses dois olhinhos essenciais que dizem que é muito bom para melasma. Então assim, para manchas, né? Também para pele, para rejuvenescimento, para estimular colágeno, né? Esses dois aqui, que são assim anti-inflamatórios. Aí eu resolvi usar. Minha pele, ela é uma pele muito oleosa, tá? Oleosa mesmo, em contendência à acne. Mas como esses dois olhos aqui, dizem que eles são anti-inflamatórios, tá? E assim, eu comecei a usar assim com um pouco de receio, de dar mancha da acne, né? E a pele assim, manchar mais. Porque quando você tem a acne, aí fica a mancha de acne também, né? Além do melasma, mancha de acne. Mas assim, para a minha surpresa, viu gente? Não estou tendo acne nenhuma com esses olhinhos aqui, tá? Até o momento não, tá? Já faz assim, uma semana que eu usei esse. E duas semanas, mais uma semana que eu estou usando os dois e um. E assim, estou sentindo uma diferença muito grande na minha pele. E claro que eu vou continuar usando, tá? Mais para frente, eu vou fazer outro vídeo. E vou falar com vocês qual o resultado realmente que eu tive na pele, depois de um tempinho a mais de uso. Mais lento, né? Para fazer efeito. Então, a gente tem que usar mais tempo, tá? Aí, quando tiver assim, mais ou menos um mês ou dois meses, eu volto aqui e falo para vocês o resultado desses dois olhos na minha pele. O olho de copaíba e o olho de rosa mosquita, tá entendendo? Aí, como eu estou fazendo para usar esses dois olhos? Eu estou usando somente à noite, viu gente? Não estou usando durante o dia. Eu fui usar durante o dia, antes do protetor solar. Aí, eu senti a minha pele muito oleosa. Então, eu parei de usar. Só estou usando à noite. Aí, como eu faço? À noite, eu lavo a minha pele com o meu sabonete para pele oleosa e com acne. Porque a minha pele é oleosa com tendência à acne. E depois, eu estou limpando a pele para ficar bem limpinha mesmo com essa água aqui, micelar da L'Oreal, tá? Para que a pele fique bem limpinha, para poder receber os olhinhos, né? Penetrar melhor na pele. Aí, assim, eu estou usando esse água micelar e depois eu passo esses dois olhinhos aqui, tá? Massageio a pele com aqueles movimentos, né, gente? Sempre para cima, né? Não deixa nada cair. Tudo para cima. Passo também aqui no pescoço, no colo, né? Porque também, assim, quem tem mancha de melágua, tem tendência de ter manchas em várias partes do corpo. E aqui no colo também, né? Então, eu passo tudo, tá? Passo aqui no colo, pescoço. Aqui nessa parte todinha aí. Vou dormir. Aí, no outro dia, gente, eu vou, lavo a minha pele. Quer dizer, no outro dia, eu sinto assim que a pele sugou todo o óleo, tá? A pele não amanhece mais oleosa, tá? Amanhece uma pele bonita, mais vistosa. Aí, eu lavo com o meu sabonete com a pele oleosa com acne. Aí, depois, eu hidrato a minha pele. Não estou usando óleo. Eu gostaria de estar usando, mas como eu achei que ficou muito oleosa a minha pele, eu estou hidratando com aquele creme Nivea, né? Que vocês sabem. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o creme hidratante da Nivea. Aquele com ácido hialurônico, né? Que é um gelzinho. Aí, eu uso ele e depois eu passo protetor solar. Aí, qual o protetor solar que eu estou usando? Eu estou usando esse aqui, tá? Da Vichy, cor de base, tá? Ele é o fator de proteção 50. Ainda tem, assim, cor de base, né, gente? Porque é mais prático, né? A gente está usando a proteção solar da Vichy. Ele é próprio para o meu tipo de pele, gente. Que é a pele oleosa. Ele tem textura mate picante, tá? Aí, eu estou usando ele, né? Na minha pele como base também. Ele serve como base, tá? E, assim, está cobrindo bastante as manchas. Mas, às vezes, quando não cobre, eu passo um pouquinho de base por cima, tá? Então, esse, assim que eu estou fazendo. Pela manhã, eu não uso porque fica muito oleosa a pele. Mas, assim, eu não senti que aumentou mais por estar usando os olhinhos. Eu não senti que aumentou mais a oleosidade na minha pele, tá? Estou sentindo que está normal, tá? Por enquanto, para mim, está me satisfazendo muito bem os olhinhos. Então, depois, passado um tempo, eu volto e falo para vocês mais o resultado que eu tive com algum tempo. Depois de um mês ou dois, tá? Então, eu agradeço por ter me assistido. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe seu joinha para ajudar aqui na divulgação do vídeo e no meu canal. Abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.